Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virar dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Fique mais que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou uma cuveira Eu sou de paz, eu sou do bem mais Não me deixe só Corre e vá dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Eu sou do bem mais